Abrir, com você Alexandre Garcia. Temos dois minutos, Alexandre. Esse ministro lá do TSE é aquele que recebeu tapinhas na bochecha, não? Pois é, fica mal, né? Fica mal. Agora, vamos ter que mudar a lei. A lei permite que o chefe do executivo seja candidato à reeleição. Permite que o presidente da república seja candidato à reeleição. E há tantos governadores aí candidatos à reeleição nesse momento. Eles continuam governando, continuam produzindo atos de governo. Que se confundem, é a mesma pessoa. Não tem como escapar disso. Vão ter que mudar a lei. Não tem como. Que interpretação vai dar? O presidente da república não poderia, então, ter feito discurso na ONU. Esse discurso não pode ser divulgado. Virou, olha aí, virou segredo o discurso. Que coisa, né? Que coisa. Meu Deus. O meu avô, se visse isso, meu avô era muito durão, foi juiz de paz, era muito durão. Ele achava que juízes deviam se considerar impedidos quando houvesse uma relação maior, assim, em assuntos envolvendo decisões deles. Mas, enfim, para encerrar, vamos ter que mudar a lei, né? Porque se permitirem, se permitem que o chefe de Estado se candidate à reeleição sem se afastar do cargo, tem que aceitar que ele continue trabalhando, né? E o trabalho dele é, ao mesmo tempo, uma campanha eleitoral. Não tem como.